Essa é o Bob Jake, Bob é bobão e o Jake é seu amigão. Oi, eu sou o Marrador. Bora ver o que o Bob Jake está fazendo na casa deles? Ah não, eles estão vendo no YouTube. Bora ver o que eles estão assistindo. Fala, gurizada. Eu estou aqui para avisar que eu vou ensinar como ir para coelhos. E lá é muito da hora. Então, eu vou explicar para vocês aqui. Então, bora lá, pessoal. Bora, gurizada. Bora ir para o arco-íris com o Portal Gun. Bora lá. Vai, Bob. Agora sou eu. Cara, estamos quase chegando. Cara, falta pouco para a gente chegar. Olha o unicórnio. Cara, deixa a gente passar. Não. Cara, deixa a gente passar. Não. Vai, Bob. Vai para cima dele. Ah. Bob e Jake, vocês me pagam. A gente vai pegar o baú do tesouro. Gente, eu vou fazer uma mágica para pegar o baú do tesouro. Para a gente ter muito dinheiro para assistir filme no cinema. Cara, junto a todos os filmes que a gente viu hoje, qual é esse? Ah, é seu 25º. Tchau. Tchau. E aí